e vamos agora começar a nossa conversa com o empresário agricultor e também ator de televisão Luiz Yamaguchi, Yamaguchi é um prazer estar te recebendo aqui no Conexão Itajubá, bem vindo nas ondas da panorama. Bom dia Otávio, é um prazer estar aqui conversando com você nesse programa tão conceituado. Muito obrigado, aliás, você recentemente também foi um dos temas, foi pauta na IPTV e um assunto que muito me deixou curioso, só pra fazer um registro que eu tomei o contato com o Yamaguchi antes da matéria da IPTV sair e é uma coisa muito bacana que é a agricultura biodinâmica. Eu queria que você explicasse pra nós, pro ouvinte aqui da panorama, Luiz, o que é a agricultura biodinâmica? Então, a agricultura biodinâmica, ela é uma integração do homem com a natureza, o homem com a planta, com os animais, com o solo e com o universo. A agricultura biodinâmica, ela resgata a agricultura que era antigamente, onde não existia agrotóxico, não existia nada, quando você comeu uma maçã, tinha gosto de maçã, quando você comeu morango, tinha gosto de morango. Então, essa agricultura que a gente traz de volta. E ela foi criada em 1924 por Rodolf Steiner e naquela época ele já sabia que o mundo ia ter problema com o solo, ia ter problema com o alimento, com a vitalidade dos alimentos. Daí se criou então a agricultura biodinâmica, né? E isso aí, aos poucos, aqui no Brasil, está sendo difundido. E ela, Gute, só para lembrar que Rudolf Steiner era acima de tudo um cientista, né? É um nome internacional. E ele teve essa previsão ecológica, né? De daqui a um, de prever que daqui, da época dele pra agora, as coisas no que diz respeito às condições de plantio, iam ficar mais complicadas, né? Exato. E o orgânico, a agricultura orgânica, ele veio depois da biodinâmica. Só que quando se criou a agricultura orgânica, muitas das técnicas aplicadas na biodinâmica não foram incorporadas na técnica do orgânico. Pois é, eu queria que você desse uma explicação bem rápida e simples. Qual é a diferença entre o biodinâmico e o orgânico? Então, o biodinâmico você trabalha, é uma agricultura sustentável, você trabalha com os recursos da sua própria propriedade. Antigamente não se tinha recurso para se comprar produtos ou ir buscar determinados insumos em outras propriedades. Então, o agricultor, ele tinha que utilizar o que ele tinha de recurso. Então, ele tinha a vaca, ele usava o esterco, as plantas, isso aí era feito dos compostos biodinâmicos, que é a adubação orgânica para o plantio. E se utilizando de ervas, né? E das posições dos planetas. Pois é, isso aí que eu fiquei curioso. Quando nós conversamos, você me disse que a posição dos planetas, a posição da lua, tudo isso influencia na agricultura biodinâmica? Exato. Na agricultura biodinâmica, a gente aproveita as situações que o universo nos proporciona, dependendo da posição do planeta, do dia, da lua, da fase da lua. Você canaliza essa energia para os preparados que você faz para se aplicar na lavoura, né? Esses preparados são preparados feitos de forma homeopática. Você trabalha muito com a parte energética, né? E isso a gente aplica nas plantas, tanto no solo como nas plantas. Tanto no solo quanto nas plantas. Quer dizer, você faz quase uma preparação química para misturar na terra. Não é uma preparação bem química, que na verdade a gente trabalha mais com a parte de energia. Sim. Você canaliza energia, que está favorável naquela época, para o preparado, para potencializar esse preparado. E depois nós dinamizamos, igual na homeopatia, esse preparado e aplicamos nas plantas. Joga na planta ou joga na terra? Depende do preparador, na planta, na terra. Antes de nós começarmos na nossa entrevista, na introdução, eu disse que tinha um pouco de magia, né? Porque você falou que usa até, tem alguns preparados que você usa o chifre do animal ou às vezes a caveira, o esqueleto da cabeça do animal. Então, os preparados são, por exemplo, a gente faz o chifre esterco. A gente pega o esterco da vaca, a gente coloca dentro do chifre, enterra esse chifre em determinado período do ano. E esse esterco aí, ele vai potencializar em termos de energia e vai também potencializar em termos de, da parte química dele, né? E esse, que na biodinâmica a gente não utiliza de insumos químicos. Nenhum, né? Não. E dessa forma aí, a gente mantém a lavoura toda viva, o solo bem vivo, né? A gente, você vê um solo de uma plantação biodinâmica, ela é um solo vivo, ele tem minhocas, né? E é rico em nutrientes, né? Exato. O, 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 o... Yamaguchi, você, quais são, você percebe, no solo você já disse que tem uma diferença. Agora, a alimentação biodinâmica para alimentação orgânica e para alimentação comum, quais são os benefícios que a biodinâmica pode, traz para a pessoa? Você, existe algum trabalho que fala assim, ah, na saúde faz isso, assim, assim? O alimento biodinâmico, ele tem muita energia, né? É, ele, ele tem muita vitalidade, né? É, porque tudo, ele é preparado em harmonia com a natureza, com o homem, com os animais, e, e nós trabalhamos com energia. O, 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 então, o alimento é um alimento mais vivo, ele tem mais sabor, tá? E, e ele traz muitos benefícios para a saúde por ter energia. A hora que a pessoa está meio baqueado, de repente ele, ele come um alimento biodinâmico, ele, ele fica mais... Restaura, né? Ele restaura, fica mais energético, ele fica mais saudável. E para o agricultor, qual é a vantagem? A vantagem que você... Ou as vantagens? É, que você trabalha num ambiente bastante saudável, as pessoas vão visitar nossas propriedades, e eles já sentem, se sentem bem, pela própria energia do local, porque tudo lá é uma... Ele se forma uma egrégora que, que torna o ambiente bastante confortável. Parece que você acaba se carregando, né? De energia e, e as pessoas, os trabalhadores, tudo que, que trabalham com a gente, é... Por não usar o agrotóxico, eles, eles estão sempre, é, é, felizes, saudáveis, né? Isso é super importante. Bom, o Luiz teve, o Luiz Yamaguchi, recentemente, teve na, na Itália, num, num trabalho, foi um congresso, Luiz? Não, é um encontro... Um encontro de, 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 agricultores biodinâmicos. É, de produtor de azeite biodinâmico. Biodinâmico. E são pouquíssimos no... Isso, no mundo tem muito pouco, deve ter, no máximo, dez, doze, né? E aqui, em Delfim Moreira, você é um deles. Em Delfim Moreira, é, em termos de, 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 plantio de oliveiras biodinâmico, temos nós e temos outro colega nosso, em Maria da Fé, também, que planta, é, cultivo, é, oliveiras biodinâmica, né? Agora, em termos de processamento de azeite, nós somos, na América Latina, o único que processa azeite biodinâmico. Ah, aqui em Delfim Moreira. Isso, aqui em Delfim Moreira. Você já falou, oliveira, a azeitona é um produto que se planta biodinamicamente. Que outros produtos já existem, que são, é, são plantados nessa, com essa técnica, Luiz? Tudo, é plantado, é, tudo que se planta na agricultura, é, ele, pode ser biodinâmico. Hoje, existe no mercado, é, verduras, legumes, tem café, é, vinhos, é, tem vários produtos, é, biodinâmicos no mercado. O, 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 produto biodinâmico, ele se, ele se, ele se identifica por um selo, cor laranja, escrito Demeter. 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 No mundo, muito famoso, são os vinhos biodinâmicos. Os vinhos biodinâmicos são os vinhos, é, mais premiados. Muito interessante. Então, é uma etiqueta laranja, escrita Demer. É, Demeter. Demeter. Isso. Demeter. Então, qualquer produto pode ser plantado com essa técnica, qualquer tipo de, de hortaliça. Pode ser muito legal. Agora, o Luiz. No meio da fé, existe vários produtores, é, que plantam, é, com agricultura biodinâmica. Ô Luiz, aonde as pessoas podem aprender sobre isso? Existe uma escola, um centro, é, biodinâmico, lá em Botucatu, onde se ministram cursos de agricultura biodinâmica. Só lá? Existem vários outros, aqui, aqui em Itajubá, em Itajubá, em Minas, não tem. Não tem. Mas, é, é, várias vezes, é, existe, no ano, existe programação de cursos que o pessoal de Itajubá, de, de Botucatu, né, vem aqui pra Maria da Fé pra dar o curso. Olha que legal. A segunda passada mesmo teve um curso. Muito legal, muito legal. Teve a festa do, a festa da, 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 do azeite, do azeite novo, né? Isso. Que foi um sucesso. Ô Luiz, é, as pessoas que quiserem, é, ter o azeite biodinâmico, lá do, do Yamaguchi, aliás, qual é a marca do teu azeite? É verde e oliva. Verde e oliva. Verde e oliva, quem quiser azeite balé, você, o, o, só de ter como testemunho, o feijão biodinâmico, lá do, do Yamaguchi, é uma maravilha, delicioso, parabéns. Aliás, eu vou passar lá pra comprar mais. É. As pessoas quiserem saber mais do, da, da, da verde e oliva, da tua marca, do teu produto. Então, antes de falar da verde e oliva, esse, o feijão, esses outros produtos que a gente tem, a gente não produz em quantidade. Na verdade, nós plantamos entre as oliveiras, mas pra, é, fortalecer o solo, pra nitronizar o solo. Sim. Então, acaba que, sobrando alguns produtos que a gente acaba vendendo na nossa loja, na, na fazenda. Mas eu não tenho quantidade suficiente pra distribuir pra muita gente. Não abastece o supermercado, né? A gente não abastece o supermercado. É isso mesmo. Mas e os produtos da verde e oliva? O teu azeite, se eu quiser, se eu quiser adquirir. Você pode comprar pelo site www.fazendaverdeoliva.com.br Comprar na nossa loja física. Que é? Fica a 300 metros, indo de Itajubá pra, pra Delfim Moreira, fica a 300 metros antes do trevo. Na estrada tem plaques, azeite orgânico. É fácil. E existe várias lojas, é, que vendem produtos, vendem produtos orgânicos, que vendem também nosso azeite. Pois é, tem teu azeite aqui em Itajubá? Em Itajubá tem algumas lojas que eu não lembro, agora é o nome das lojas. Mas procura azeite verde e oliva, né? Isso. Tem o selo Demeter? Demeter. Demeter. O, o, tem um ouvinte participando aqui, o, 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 Irmagut, ia dizer, que pena que temos que morar na cidade, a natureza é tão linda e o homem estraga tudo. Conclusão, comemos o tempo todo veneno na cidade. Exatamente. Não é isso? E a biodinâmica, a agricultura biodinâmica vai exatamente nessa contramão, né, o... É. A gente, realmente, a gente trabalha com saúde, né? É com saúde. E aí você se sente bem? Eu sinto bem. Sou, apesar de estar aposentado, mas... O, 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 o Yamagut, repete então onde é que fica a tua propriedade para as pessoas que quiserem adquirir teu... Fica na rodovia. Então, Itajubá, Itajubá, para Piquete, fica a 300 metros antes do trevo de Delfim Moreira, à direita. À direita, de quem vai para lá. Isso. Então, está o quê? O que está escrito na placa mesmo? Empório da Fazenda, azeites e geleias orgânicas. Beleza, então está aí. Ô Luiz, parabéns, você realmente, o trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso, a gente fica muito feliz de ter, assim, uma pessoa com o teu empreendedorismo aqui na nossa região, como essa, lançando, lançando essa ideia, divulgando essa ideia, do que eu acho que é um ponto acima do orgânico e trazendo esse benefício para toda essa região. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, Otávio. Foi um prazer estar aqui. Esse é o Luiz Yamaguchi, empresário, agricultor, proprietário da empresa Verde Oliva, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama, no nosso memento cultural dedicado à agricultura biodinâmica. Obrigado.